O Centro Cultural Armando Montrô, em São Filipe, no Fogo, foi o palco ontem à noite da primeira edição do evento Jar Fogo na Tapete e Brumejo, uma iniciativa da produção Sábado Entertainment, cujo objetivo é premiar os melhores artistas do Fogo que se destacaram na música durante o ano de 2023. Os mosteirenses Di Martins e a São Filipense Neuza de Pina foram os mais premiados. Pela primeira vez, a Ilha do Fogo acolheu uma gala cultural para premiar artistas da casa que se destacaram nos diferentes géneros musicais. Autores são cerca de 30 nomeados para as 17 categorias. O vencedor de cada uma delas é obtido através da votação do público na internet e pelos jurados em caso de empates. Jar Fogo na Tapete e Brumejo foi uma iniciativa da Sábado Entertainment que aconteceu no Centro Cultural Armando Montrô, em São Filipe. De entre as categorias não podiam faltar os ritmos tradicionais como coladeira e taléia baixo, um estilo 100% originário da Ilha do Fogo. A melhor coladeira foi para a música Boca Mundo de Francisco Andrade e o melhor taléia baixo Meninos de 2000 da São Filipense Neuza de Pina, que também viu a sua marna crucificada sendo considerada melhor. Ainda dentro do ritmo da música foguense, Vida de Merca do Jovem Cris Centeio foi premiada como Música Popular do Ano. Foi fã que deu o esforço e também ganhou a mão do CJ, que trabalha de acordo com o grande produtor, que quer fazer taléia baixo, que sempre acredita na música, agradecer ao CJ e também para todos os fãs. Apesar da concorrência de nomes de peso como de Neuza de Pina, Geisa Montrô, uma das vozes a despontar na música cabo-verdiana, se sobressaiu e foi considerada a melhor intérprete feminina. O mosteirense Di Martins, ausente da gala, dominou a lista levando os prêmios de melhor colaboração na música Zona Staba Sabe, melhor ritmo internacional e música do ano, ambos com a canção Son Amor. Para além dessas categorias, também houve premiações para melhor produtor do ano, que foi para Valdo Andrade, melhor álbum do ano, Nha Mulatinha de Felipe Pereira, DJ Maluco foi considerado o melhor na sua categoria, melhor hip-hop, Depressão de Big Rasta, artista revelação Raquel Teixeira, videoclipe do ano, Sim Sabia de Du Martas, melhor Afrobeat e Luminazana de Vanessa, e Nha Moreninha de Adério Turipina, melhor Kizomba. Apesar de algum atraso no arranque, a organização avaliou positivamente o evento. Foi mais daquilo que o Nusato esperava mesmo. Quinzinhas é uma espécie de CVMA que vem dentro do município de São Felipe. Cosa é que o evento espera de próximas edições? De próximas edições, coisas que ainda falam, se uma fogo já fazê, então esperamos que as outras ilhas também podam seguir, A primeira edição do Jair Fogo na Tapete Brumédio homenageou o artista foguense Augusto Mendes, mais conhecido por Talulú, e reconheceu com prêmios alguns nomes que se destacaram na ilha em outras áreas para além da música.